Hoje foi que a perdi, mas onde já não sei, me levo para o mar. Em vera me larguei e vejo nesta dor meu corpo sem lutar. Ah, quisera esquecer da moça que se foi, de nossa Vera Cruz e o pranto que ficou, do lance que sonhei, das coisas do lugar. Ai, nos rios me embarquei, morrendo sem parar Buscava a veracruz, os campos e o mar Mas ela se largou, de longe se perdeu Buscava a veracruz, os campos e o mar Da moça que se foi, de nossa veracruz E o pranto que ficou, do lance que sonhei Das coisas do lugar Ai, nos rios me embarquei, morrendo sem parar Buscava a veracruz, os campos e o mar Mas ela se largou, de longe se perdeu Buscava a veracruz, os campos e o mar Buscava a veracruz, os campos e o mar Buscava a veracruz, os campos e o mar Obrigado.